Fala pessoal, bem-vindos ao canal Eligma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem com vocês? É, mais um dia. O nosso tema de hoje é o que vai acontecer na minha vida amorosa nos próximos sete dias? O que vai acontecer na sua vida amorosa nos próximos sete dias? Opção 1, Pai Xangô. Opção 2, Orixá Exu. Opção 3, Obaluaê. Opção 4, Pai Ogun. Lembrando que a opção 1 e 2 são para pessoas que nunca tiveram nada com esse ser humano. Opção 3 e a opção 4 são para pessoas que... desculpa, valeu o contrário. Opção 1 e 2 são para pessoas que já tiveram relacionamento com essa pessoa. Opção 3 e a opção 4 são para pessoas que nunca tiveram nada com esse ser amado. Agora corrigir está perfeito. 1 e 2 para quem já teve alguma coisa, 3 e 4 para quem nunca teve nada com essa pessoa. Tá bom? Faça a sua escolha, mentaliza a opção que você mais sentir. É... uma ligação. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo e escolha com calma, tá bom? Quero lembrar vocês que a promoção continua, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar o horário, tá bom? Jogamos Búzios, Tarô e também Baralho Cigano. Esse é o canal Enigma do Oriente. Quero agradecer a todo mundo que tem deixado a lua, tem deixado o coraçãozinho. Vocês são demais, pessoal. Muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso canal, tá bom? Quero também lembrar vocês que logo, logo vai começar as lives no canal. Novidades. Aqui eu gosto de dizer bastante novidade, caiu... As pessoas imitam, né? Quem não tem luz, copia a luz dos outros. Fazer o quê, né? O que é bom é para ser copiado. É sinal que está dando certo. Muito obrigado a todo mundo que aqui está. Peço que compartilhe esse vídeo. Peço que você se inscreva no canal e deixe o seu like e ative o sininho. Opção 1, a opção do nosso querido Pai Xangô. Vamos ver aqui a opção do nosso querido Pai Xangô, tá? Mentaliza aí. Que vem na sua vida amorosa nos próximos sete dias, tá bom? Tudo que vai acontecer. Lembrando que é uma tiragem com várias energias. Se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Opção 1, a opção do nosso querido Pai Xangô. Vamos ver o que vem na sua vida amorosa nos próximos sete dias? Mentaliza aí. Esse é o canal Enigma do Oriente. Vem para o canal Enigma do Oriente. Daqui a pouco a pessoa vai colocar uma coruja no canal dela também, pessoal. Ai, meu Deus do céu. Vocês vão saber quem eu estou falando. É um canal que tem uma língua presa aí. Analisa o canal. Vamos que vamos, pessoal. Esse é o canal Enigma do Oriente. Opção número 1, a opção do Pai Xangô, pessoal. Vamos ver aqui a opção do nosso querido Pai Xangô. Qual é o conselhinho para vocês aqui? Vamos ver o que vem na sua vida amorosa nos próximos sete dias. A opção número 1, o nosso querido Pai Xangô, são para pessoas que já tiveram algum tipo de relacionamento com essa pessoa. Mentaliza aí, por favor. Mentaliza. Traz a energia dessa pessoa para cá. Esse é o canal Enigma do Oriente. O que vem na sua vida amorosa nos próximos sete dias? Vamos lá, pessoal. Para você que mentalizou aqui a opção 1 do nosso querido Pai Xangô, o que vem na sua vida amorosa nos próximos dias? Vem uma opção para você fazer uma escolha. Você vai ter que fazer uma escolha nos próximos dias, tá? Eu vejo que vai ser uma decisão que vai afetar muito na sua vida. Então você vai ter que fazer essa escolha, tá? Você não tem mais como adiar. Você vai escolher entre um amor novo e um amor antigo, tá bom? Dependendo da sua escolha, você realmente vai conseguir obter um êxito muito forte. Para algumas pessoas, a escolha não vai ser necessariamente entre dois amores. Vai ser entre duas situações, tá? Envolvendo uma pessoa. Vai envolver uma pessoa e outras situações. Adapte a sua realidade porque é uma tiragem para várias energias aqui. Tudo bem? Bom, vejo aqui que está vindo um momento de plena estabilidade e segurança na sua vida amorosa, tá? Onde você vai ter o controle de tudo. Sua vida amorosa vai estar na sua mão. Você que vai fazer as suas escolhas. Você que vai escolher para ter uma relação sólida. Por isso que eu estou falando. Está chegando um momento de muita estabilidade. Um momento que você nunca teve na sua vida. Aonde você vai poder fazer a escolha da sua vida, tá? Então, o momento vai ser muito favorável. Aonde você vai escolher o seu caminho. Você tem que ter muito cuidado com essa escolha que você vai fazer. que ela que vai refletir na sua vida, no momento daquela escolha, adiante, tá bom? Muitas das pessoas aqui vão ter esse momento. Aí a escolha vai ser sua. Para que você saia dessa tristeza. Saia dessa solidão, tá? E que você consiga realmente acabar com esse afastamento. Para quem é a mensagem, você sabe o que eu estou dizendo, tá bom? Você terminou uma relação ou terminaram com você. Só que agora a justiça foi feita. A justiça do Pai Xangô foi feita. E você realmente vai poder fazer a sua escolha. Para acabar com esse sofrimento de vez. Vai vir uma grande mudança na sua vida. Onde eu vejo você tendo êxito. Bastante, bastante confiança. Para tomar uma decisão sem medo. Uma decisão onde você não vai se arrepender. Do caminho que você vai trilhar, tá? Vai ser uma libertação que realmente vai fazer muito bem a você. Não esqueça. Uma escolha que você vai ter que fazer. Para a sua vida toda realmente. Poder ter êxito. A pessoa que você quer, ela vai vir atrás de você. Para se comunicar com você. É uma pessoa que vem para conversar. Te vigia. Quer saber tudo sobre você. Vai vir te contando algumas notícias ruins. De como ela tem passado. Vejam aqui você tendo sucesso. Na decisão que você for tomar, você vai ter sucesso. Porque você se recuperou. Você resolveu viver. Com isso, a sua energia está lá no alto, tá? E agora a decisão é sua. A carta do meio vem a carta do sol, pessoal. Você que vai fazer a sua escolha realmente do caminho que vai ser seguido, tá? Você que vai realmente tomar a decisão final. Da forma que você sempre quis, tá? Vejo que está tudo na sua mão. A energia é muito positiva. Realmente a espiritualidade está ao seu lado, te abraçando. E agora quem vai dar as cartas é você. Você que está vendo esse vídeo aí. Uma grande mudança vai acontecer em até sete dias na sua vida. Onde você que vai ter escolher o caminho que você vai seguir, tá bom? Muito legal, hein? Realmente muito forte aqui. Justiça na sua vida sendo feita pelo Pai Xangô. Recado da espiritualidade pra você. Dê uma chance ao seu relacionamento. Trabalhe na sua parceria. E você está num momento muito atrativo da sua vida. Você pode atrair quem você quiser nesse momento, tá bom? É... Não combinou com a sua realidade? Você acha que não é pra você? Faça uma consulta particular. O WhatsApp está aqui, ó. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Em especialidade na área amorosa. Temos uma promoção. Aonde eu respondo cinco perguntinhas. Por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar o horário, tá bom, pessoal? Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Quero mandar a lua pra Portugal, França, Alemanha, Venezuela, México, Suécia, Suíça, Lisboa, pessoal. Da Dinamarca também, Canadá. Muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso canal. Vocês são maravilhosos, pessoal. E o pessoal do Brasil, né? Pernambuco, Recife, Vitória, Bahia, Espírito Santo, Santa Catarina, pessoal do Acre. Vocês são demais, pessoal. Manaus, alô Manaus. Vamos pra opção 2. Orixá Exu. Mentaliza aí a sua situação. Vamos ver o que vem na sua vida amorosa em até sete dias. Cadê as minhas curujetes? É, cadê as curujetes? Vocês são os melhores inscritos do canal do YouTube, hein, pessoal? Estamos em todas as redes sociais. Tarô Enigma do Oriente. Sempre trazendo novidades pra vocês. Mentaliza a sua situação. O que você quer pra sua vida amorosa. Lembrando aqui que a opção 2 também são pra pessoas que já tiveram algum tipo de relação com essa pessoa ainda, tá? Mentaliza a sua realidade. Traz a energia dessa pessoa pra cá. E vamos ver, ó. Vamos desvendar tudinho aqui. O que está acontecendo. O que vai acontecer. Na sua vida amorosa em até sete dias, tá bom? Mentaliza aí a sua situação. Traz a energia dessa pessoa pra cá. Vamos ver, pessoal. Vamos descobrir. Pra você que escolheu a opção 2 de Orixá Exu, o que vem na sua vida nos próximos sete dias? Vamos ver, pessoal. Vamos descobrir aqui. Eita, começamos bem. Lembrando que a opção 2 são pra pessoas que já tiveram relacionamento com essa pessoa. que vem na sua vida em até sete dias. Bom, vamos lá. Pra você que fez a escolha aqui pela opção 2, vem uma união, tá, gente? Vem uma reconciliação aí, tá? Eu vejo aqui uma pessoa querendo realmente voltar pra sua vida. Uma pessoa que tem você no coração. Embora ela não demonstre, tem amor aqui. Ela vai agir por impulso, tá, gente? Ela vai se reaproximar em até sete dias pra maioria das pessoas aqui. Não é pra todo mundo porque é impossível, né, gente? Veja essa pessoa pedindo ajuda à espiritualidade ou a alguém mesmo, algum amigo, pra poder unificar vocês novamente. Pra essa pessoa poder reaproximar-se de você novamente, tá? Ela está sofrendo, está triste sem você. Tá se sentindo abandonada, está carente. Esse afastamento serviu de lição pra essa pessoa realmente ver você de uma forma diferente. Por isso que ela já faz planos de agir. Planos pra poder vir até você, trazer uma estabilidade inesperada aí. trazer realmente alegrias merecidas pra vocês. Eu vejo você, essa pessoa que você tanto quer, entrando numa harmonia, um elo de harmonia. Onde eu vejo vocês se unificando novamente. Vocês estabelecendo aí uma comunicação. E com isso você conseguindo ter uma boa conversa franca com essa pessoa para que seja resolvida de vez, esclarecida todos os pontos aí que vocês devem botar na mesa para que haja um acerto, tá, gente? Essa pessoa pensa muito em você, tá? O pensamento dela está muito em você. Muito desejo, muita vontade de estar juntos. Deseja de ter estabilidade, deseja de ter uma nova oportunidade. Uma relação mais sólida, mais séria. Não é ilusão, essa pessoa gosta de você, quer você de novo nos caminhos dela. Porque essa pessoa entende que você tem possibilidade de trazer algo novo pra vida dela de novo, entendeu, gente? Você completa essa pessoa. Por isso eu vejo movimentação dela, eu vejo ela colocando os planos em prática pra poder retomar a direção da vida junto de você. Eu vejo essa pessoa querendo ter sucesso com você, querendo ter um novo ciclo ao seu lado. Ela quer finalizar esse ciclo aí de separação, de afastamento, para que vocês possam ter vitórias. A conexão de vocês é muito forte, gente. É uma conexão de outras vidas, é uma ligação muito forte. Por isso que você que está vendo esse vídeo não consegue esquecer essa pessoa, porque ela está muito na sua mente, está muito presente, tá? A energia dela estar ao seu lado. Por isso que você realmente tem essa ligação fortíssima com esse ser amado aí, tá bom? E aqui eu vejo que, pra maioria das pessoas, haverá sim uma reconciliação com o ser amado que você tanto quer. Tá bom, gente? Qual o recado do universo? Vou pegar o recadinho, que eu até esqueci. Vamos tirar duas cartas aqui pra ser o recado de vocês. Da opção 2, do Orixá Exu. Esse é o canal Enigma do Oriente. Qual o recado dos anjos? Vamos lá? Lua de mel. E dê uma chance a sua parceria, a seu relacionamento. De novo. Então, gente, essa relação aí vai ter um reconciliamento. Reconciliação aí, pra quem quer, vai ter um reconciliamento entre vocês aí. Você pode sim acreditar que, se você quiser, você vai de novo ter a oportunidade de estar com essa pessoa aí que você tanto gosta, tá bom? Lembrando que é uma tiragem com várias energias. Se não combinar com a sua energia, você faça uma consulta somente com a sua energia. O WhatsApp está aqui na mesa. Jogamos Buzo, Staroy e também Baralho Cigano. Temos uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp, tá, pessoal? Jogamos Buzo, Staroy e Baralho Cigano. Quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo, todo mundo que tem deixado o like, que tem ativado o sininho. Aqui é o seu canal. Aqui é o canal Enigma do Oriente. Guarda esse nome. Tentam copiar, tentam imitar, mas só aqui você tem energia que você já sabe que é energia real pra você, né, pessoal? Aquela energia, aquela vibração positiva que tentam imitar aí, mas não conseguem, tá bom? Vamos pra opção 3. A opção do nosso querido Omolu, pessoal. Vamos ver qual é a opção do Omolu pra você? Opção 3 são pra pessoas que nunca tiveram nada com essa pessoa. É uma amizade nova, uma amizade antiga, um novo amor. O que vem na sua vida amorosa nos próximos dias, pessoal? Mentaliza aí. Você que está conhecendo alguém, ou será que você vai conhecer alguém, né? Ou aquela amizade antiga, será que está afim de você? Traz a energia dessa pessoa pra cá, por favor. Esse é o canal Enigma do Oriente. Mentaliza essa pessoa que você conheceu, ou a pessoa que você conhece. ou apenas mentaliza um amor novo nos seus caminhos. Canal Enigma do Oriente. Esse é o canal que todo mundo gosta. É o canal da coruja. Vamos ver o recadinho do universo pra você. E vamos à nossa tiragem número 3. A nossa tiragem do Senhor Oba Lua E. Vamos ver? Mentaliza o que vem na sua vida amorosa nos próximos sete dias. Sete. Salve o número da Maria Padilha. O que vem na sua vida amorosa nos próximos sete dias. Pessoal que escolheu aqui a opção 3 do Senhor Oba Lua E. O que vem na sua vida amorosa nos próximos sete dias. Bom, eu vejo vindo até você, gente, uma pessoa protetora, uma pessoa dedicada que vai estar com você. Na verdade, essa pessoa você já conhece, tá bom? Um novo amor está vindo ao seu caminho. Umas pessoas já conhecem, outras pessoas não conhecem. Pra quem não conhece... Vou falar primeiro pra quem já conhece, tá bom? Essa pessoa que você conhece, essa amiga ou esse amigo aí, está começando a ter um sentimento muito forte por você. Não fala. Tem desejo aqui. É uma pessoa que está gostando da sua companhia. Tem pensado demais em você. Tem sentido muitas coisinhas por você. Inclusive desejos sexuais também, tá bom? É uma pessoa que adora a sua companhia. Tá cheio de paixão. E quer realmente continuar te vendo. É uma pessoa que vai te pedir algum tipo de ajuda. Ou te pedir algum tipo de ajuda. Por quê? Porque ela quer uma mudança pra vida dela. Ela não quer ficar no tédio. Ela quer uma nova oportunidade na vida pra poder amar, tá? Veja que essa pessoa aqui, o melhor pra vocês dois, ela está por vir, tá, gente? A pessoa te deseja muito. Essa pessoa cortou alguma coisa da vida dela ou está cortando, está se separando de alguém. Sentiu um pouco, mas aí você chegou e já equilibrou a energia dela, tá? Essa pessoa aqui sabe que tem que escolher uma direção e a direção que ela vai escolher é você porque tem sentimentos por você. Pra quem não conheceu essa pessoa ainda, não sabe de quem eu estou falando, vai entrar um ser humano maravilhoso na sua vida. Uma pessoa que vai te dar todo o amor merecido que você sempre quis. Vai te dar atenção, vai se dedicar ao relacionamento de vocês, tá? É uma pessoa com bastante ternura, uma pessoa muito amorosa, que vai fazer toda a diferença na sua vida. É uma pessoa que você vai ter sentimentos compartilhados com ela, tá, gente? Vai ser uma mudança na sua vida radical. Vai despertar muita inveja em muitas pessoas aí que acharam que você nunca seria capaz de conhecer alguém desse nível, tá? É uma pessoa equilibrada emocionalmente. É uma pessoa que, quando te conhecer, vai gostar de você de cara. Vocês vão realmente entrar numa sintonia muito forte, tá? E eu vejo que o tesão vai ser o carro-chefe, tá? Só que ela não vai querer que você é só atração física, só sexo. Não, aqui vai ser um sentimento compartilhado. Por quê? Essa pessoa não vai desperdiçar essa nova oportunidade que vai ter, tá, gente? Eu vejo ela se dedicando e, com isso, ela vivendo bons momentos com você. Essa pessoa também saiu de uma relação, não queria saber de mais ninguém, mas aí apareceu você e vai ter esse elo que vocês tanto querem. Vai ter um amor retribuído na sua vida de vocês. Há uma pessoa que vem, uma pessoa que vem pra casar, pessoal. Uma pessoa que vem pra ter uma união com você forte, tá bom? Essa foi a opção do senhor Oba Lua E. Vamos ver qual é o recado do universo pra vocês. Perdoar e aprender. Conforme você libera o perdão, o universo traz coisas boas pra você. Faça o esforço. Grande amor vale a pena. Dá o primeiro passo. Quer dizer, o universo tá falando pra você que essa pessoa que está vindo realmente é uma pessoa que vai fazer a diferença na sua vida, tá? E pra quem já tem uma amizade, essa amizade tem tudo pra ser o grande amor que você tanto esperava. Energia fortíssima aqui de uma boa união ao lado dessa pessoa. Se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta com a sua energia. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa, ok, pessoal? Somos do canal Enigma do Oriente. Esse é o canal que mais cresce no YouTube, tá, pessoal? Lembrando a vocês da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp. Obrigado a todos os inscritos, obrigado a todo mundo que está ativando o sininho, todo mundo que tem deixado o like. Quero mandar um forte abraço pro pessoal lá do Ceará, Fortaleza, pessoal do Paralá, Belém do Pará, todo mundo aqui no canal Enigma do Oriente. Goiás, Goiânia, Uberlândia, todo mundo aqui, pessoal. Gratificante isso, hein? A opção 3 é a dele, o Sr. Ogum. Salve, Pai Ogum. Vamos ver aqui, pra você que nunca teve nada com essa pessoa, é uma amizade nova, uma amizade antiga, alguém que está chegando na sua vida agora. Você vai mentalizar pra gente saber tudo que vem na sua vida amorosa nos próximos 7 dias. Essa opção é pra quem não tem relacionamento, nunca teve com ninguém, nunca teve com essa pessoa que você está pensando. Se você não tem ninguém pra pensar, mentaliza apenas o novo amor. Canal Enigma do Oriente. Vamos que vamos. Pra você que escolheu a opção 4 do Sr. Ogum, o que vem na sua vida amorosa nos próximos dias. Bom, gente, sucesso te garanto que vem. Vem novos olhares, vem pessoas desejando você, vem uma movimentação muito forte aí, onde você vai ter vitórias sobre a questão que você quer. Se você quer uma pessoa, você vai ter vitórias com ela, vai ter triunfo. Vai vir notícias favoráveis dessa pessoa aí, vai vir um amor retribuído. Ok? Se você está só, ou só, só, sozinho em geral, vai vir um novo amor, tá? Que vai te colocar lá em cima. Uma pessoa te desejando muito, muita atração física e paixão no ar, tá? Vejo aqui que vai vir alguém ofertando amor, alguém se comunicando, alguém demonstrando mais sentimentos por você. Pessoas te seduzindo, você vai estar muito atrativo ou atrativa, tá? Eu vejo uma energia de sucesso, uma energia onde você realmente vai equilibrar a sua vida nos próximos sete dias aí. Eu vejo notícias favoráveis, tá? Eu vejo alguém demonstrando um sentimento muito grande por você nos próximos sete dias. Um sentimento que vem crescendo. Pra quem tem uma amizade, essa pessoa que você trouxe pra mesa, o que ela sente por você tá cada vez mais forte, tá? Ela não consegue controlar isso. Teve uma pessoa que passou por término que tá vindo até você, tá? Essa pessoa não está com ninguém, está só agora e vai se jogar nos seus caminhos, tá? Uma pessoa que andava parada, andava estagnada, sem fazer nada, só que agora, depois que te conheceu, vai resolver viver a vida dela, tá bom? Essa pessoa aqui vai se dar uma oportunidade pra sair da tristeza. Pra você que não trouxe ninguém pra mesa, você quer um novo amor, vai vir uma pessoa pra você maravilhosamente resolvida, equilibrada financeiramente, amorosa, demonstrando sentimentos, se jogando, na verdade, alguém que você já teve ligações em outra vida. Vocês estão se reencontrando, tá? A linha do destino tá colocando essa pessoa no seu caminho. Vai ser uma pessoa que você vai ter uma família com essa pessoa, tá? Vai morar junto, vai construir alguma coisa que você deseja muito. Essa pessoa passou por termos, estava triste, mas ao te conhecer, você vai mudar o mundo dessa pessoa. Eu vejo que ela realmente não queria ninguém agora, mas quando te esbarrar com você, meu amor, simplesmente, ela vai se entregar, tá? É uma pessoa que precisa de você na vida dela, tá? Você vem pra dar um equilíbrio na vida dessa pessoa. Gostaram, pessoal? Quem gostou, deixe o seu like. Tem o recado do universo ainda, hein? Quem gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Qual o recado do universo pra quem escolheu a opção 4 do nosso querido pai Ogum? Sua vida amorosa está sendo afetada pelas crianças, pela alegria, pela inocência, sua alma gêmea, sim. Esta pode ser essa alma gêmea, essa pessoa que está chegando ou essa pessoa que você está se comunicando. Esse é o canal Enigma do Oriente. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho. Um beijo! Enigma do Oriente.